Fala aí habitantes da Xucrolândia, povo preparado e bruto do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui no segundo vídeo da série, será que isso funciona? Se você está sendo enganado ou não quando você compra um gadget de defesa pessoal É rapidinho, depois da vinhetinha não sai daí não Bom pessoal, meu nome é Davi, sejam bem-vindos de volta ao canal Ou seja bem-vindo, se você está vendo pela primeira vez, vai ser bem legal Onde eu faço essas análises que eu estou fazendo aqui Para você saber se funciona ou não um gadget de sobrevivência e defesa pessoal Sobrevivencialismo e preparação é o tema do nosso canal aqui, ok? Conto com vocês, vamos para o vídeo então Começando com o The Defender, trocadalho do carilho Já começou bem, eu vou ficar de olho aqui na tela, então se eu ficar meio estranho aqui, vocês vão entendendo A garota está correndo lá, pá, à noite e já vem com a cara de mal, mano Aquela cara de corno véio e ela pega e dá aquela espirrada com o The Defender E o The Defender já, ó mano, já solta um aviso para a polícia O cara já capturou com a foto maluco, ó, cabuloso Já sabe até a banda de pagode que você tocou na década de 90 É lá, o bagulhinho tem, ó meu, parece aquelas balinhas antigas, né, que você tirava assim Cara, legal, ó, eu ia dar um não funciona num bagulho desse cara Mas ele é muito cheio de trick-trick, vou dar ali um melhor que nada Porque é o seguinte, cara, todo equipamento que precisa carregar, que precisa de bateria E você vai esquecer de carregar essa bagaça Mas o bacana dessa peça, desse equipamento, é que ele tira a foto Tu espirra, já manda lá pra casa do caralho E já vem a polícia pra cima de você Lindo se funcionar Você vai ver todos os sistemas integrados que estão aí De software, de reconhecimento facial, né, pra você já ter o cara ali Isso custa e custa muito, não é uma coisa tão simples Eu acho que é meio caosinho, tubes gloobers, entendeu? O ponto central disso daí é a pimenta na cara Eu não teria, eu não teria um negócio desse Porque assim, você pode virar o contrário e espirrar em você mesmo Pode dar uma merda, um salseiro danado Mas, melhor que nada Próximo Paperball Lifelite Corrigindo, Paperball Lifelite Não é papel ou energúmeno É pimenta Bom, vamos lá É um negócio interessante Um bastãozinho que é uma lanterna E ela tem um raiinho laser ali Putz, legal se esse raio rasgasse, né, tio? Aí ia ser massa Ah, já não curti, já não curti O bagulho de jogar pimenta, pra mim, é pra pôr na ripa de costela Exatamente Não serve pra porra nenhuma Isso aí serve pra ser lanterna Lanterna, lanterna Atira, atira E aí, ó Tipo, vende que você tá na sua casa com a lanterninha Chegou o ladrão, você já apertou o bagulho Eu vou falar de novo isso aqui O cara vem endemoniado Com sete legião de capeta dentro do corpo pra cima de você E a única forma de parar um fila da p*** desse É com um brinquedinho daquele que brinquedinho que é proibido Então isso aí pra mim não funciona É legal, você tem uma lanterna Ah, vou colocar um não funciona nessa porra Não funciona mesmo Mas não tem isso aí não Lanterna, lanterna Passarinha, alpiste, é outra coisa Eu já fiquei puto nessa p*** É, vamos passar pra frente isso aí que já deu Ah, esse é massa, mano Esse é bem louco Esse chama Imperial White Provoke Na verdade é uma linha chamada Provoke Da CRKT Cara, top, topsíssimo de linha São equipamentos muito bem desenhados Lâminas muito bem construídas E ela é uma faca Que ela meio que foi desenvolvida Pra ser uma carambite para policiais A CRKT, ela tem muita aceitação no mercado americano E já serviu no colete do cara e tal Só que é o seguinte, cara Tem um ponto nessa Provoke Assim como em toda carambite Carambite é pra especialista Se você quer aprender a respeito de carambite Procura o Marcaida Que é o pica disso daí É o cara de fusor Especialista em cali Que é um tipo de defesa pessoal Com lâminas E assim, tem que saber usar Não é uma faca fácil Confesso que eu não sou um cara Especialista em carambite Se precisar usar Eu vou dar meus pulos Minhas piruetas Mas tá aí Vou colocar um que funciona Porque CRKT não brinca em serviço Isso é uma lâmina pro resto da sua vida Com certeza Tem esse visual meio diferenciado Meio robótico Parece um escorpião Na verdade Me lembra muito um escorpião E esse lance de você abrir E já sair a garra ali na carambite Sensacional Super recomendo Vou colocar um que funciona Próxima Essa chama CRKT Tactical Pain É, é da CRKT também Tudo da CRKT é foda CRKT Como os americanos chamam Isso é uma caneta tática Muito legal Porque ela tem esse formato De lâmina Ela é toda afinada E é uma caneta funcional Cara, super funciona E não tem nada Isso aí é um arregaço Se você é capaz De fazer um negócio Com uma escova de dente Com um toquinho Você pode entrar Em ambientes não permissivos Com uma caneta dessa Isso é bom E isso é ruim Em mãos erradas Pode dar muito problema Mas eu usaria Tipo Pra viajar por aí Daquele jeito O próximo Defender Ring Mano Esse aqui É cabuloso Tá lá o malucão Sagsoid Butuca Olhando a gatinha andando Ali olhando o celular Daí quando ela dá aquela Olhada dramática Pra trás No parque Lotado E ela desrosqueia ali O seu ring Que vem nas cores Tipo ouro Prata E escambau E tem essa pontinha Que não faz Absolutamente nada Ela dá no peito Do maluco O cara infarta Tá né velho Isso não serve pra porra nenhuma Gente Na boa Você acha que isso serve pra alguma coisa Você tá se enganando Moça Então E ela sai satisfeita ainda Não vou continuar Meu caminho Que eu acabei de Arrebentar com o maluco ali Isso é uma ilusão Gente Então Então um negócio desse É um serviço No meu ponto de vista Você precisa de um De alguns centímetros Pra o negócio funcionar Então Eu não recomendo É um não funciona gigante Assim tá Fica triste não Já aproveita Vai dando aquele like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Se possível Compartilha com a galera aí Que a gente agradece muito Bora pro próximo Nux K-Chan ADC É um knuckle Um mini soco inglês Pra você usar no seu ADC Ele é feito para Porradaria É desse jeito É mesmo É Eu já vou dizer aqui Melhor que nada Esse é um que você pode ter no chaveiro Ele tá sempre na mão Eu imagino Mas chave tá sempre no bolso É meio na hora É difícil de pegar e tal Não recomendo Como seu primeiro instrumento de defesa Sua primeira ferramenta Mas é melhor do que nada E você vê que Ele pode funcionar Uma pancada desse Esse é feito de bronze Se não me engano Tem até um pingentinho ali Pra você segurar Pra dar mais pegada E o americano gosta muito disso O pessoal lá usa muito E assim Eu já acho Eu já acho a premissa estranha Assim Eu não saio nunca pensando Em arrumar uma treta Sei lá E se o bagulho for Nessa onda de porrada Eu vou virar as costas E vou sair fora Essa é a melhor defesa O cara Fumagá preconiza isso Assim como artes de defesa pessoal Sérias Agora se precisar entrar Entra pra arregaçar Mano Entra pra ser um trator E não uma enxada Beleza? Então vamos aqui No próximo Que é Sabre Redmite Discret Então Lá vem né Ele é um Na verdade é um gás pimenta Cara Da moça Ela olhou Não entendi Foi nada Isso parece enredo De outra coisa né galera Você pôr na bolsa Já começa com essa parada De pôr na bolsa Coisa pra você procurar Na bolsa Não dá certo Pra defesa não dá É pronto emprego É no corpo Sempre em área Sempre em área que você vai ter Total acesso E com as duas mãos Não é algum lugar Que você consiga pegar Com as duas mãos Se você de repente Acontece Você não poder usar um braço Você tem ali o outro E vale para a cintura E lâmina E que tais As meninas Vão lá Tomar um Biricuzico Vão tomando um Drinkzinho Tá aqui dizendo Que tem 16 shots Ele tem 16 cargas Pra você usar O 12 foot range É até onde vai Diz que vai até 12 pés Ele chega E protege Contra múltiplos Ataques Tem demônio na terra Que é imune A esse tipo de coisa Pimenta Essas paradas O satanás ajuda Esses demônios Tem uns que são Fodas Que geralmente Grupos táticos usam Pra mim é mais favorável Você ter treino Usar esse troço Como um bastão E ir pra cima E demolir Entendeu É isso aí Desculpa se Eu te ofendi Fica triste não Próximo Magic Staff Esse é uma palhaçada Né mano Isso aí você já olhou O bagulho Chamar Magic Staff E muita gente Vende isso Como um equipamento De defesa pessoal Tinha que dar Uma surra De gato morto Nessa galera Né cara Foi pra quem Vende isso Como um equipamento De defesa pessoal É legal Num episódio Do Changeman Do Puta essa foi ver Hein Jaspion Isso aí entrega a idade Tá lá Você roda o pauzinho Bacana Precisa ir na fanfarra Precisa fazer uma apresentação Na sua academia De Kung Fu De qualquer outra Arte marcial Que você use Muito de elementos Cênicos Né Na verdade Essa aqui Não tem função Nenhuma Mas eu vou mostrar Uma pra você Que funciona É nessa mesma pegada De uma empresa americana Chamada Karate Mart Eu vou mostrar Bastante vídeo Um deles aqui É um cara Que sempre traz Uns equipamentos Muito bacanas E ele tem esse Expandable Bow Steff O nome é ruim É tipo Meu É um bastão Retrátil duplo Vai Esse é embaçado Mano Feito de alumínio E aço E aço E ele tem vários modelos Mas esse é o mais Mais legal Que eu achei Assim Ó Você vê Já vira um giraia Né mano E funciona Olha o estrago Que faz na melancia Blau Arrebenta Né tio E depois Vai Fecha direitinho Sem problema Não entorta E o fabricante Garante que ele é Bem forte Assim né Óbvio que você não vai Tocar isso aí Numa barra de aço Mas enfim Pra um momento De necessidade Ele pode ser bem útil A única coisa ruim Desse troço Que ele é grande Né Então você não carrega No bolso Aí vai depender De você pôr numa mochila Ou no seu carro Vou colocar aqui Que é um Funciona Funciona Tomar uma raquetada Dessa na ideia Aí não deve ser nada bom Bora pro próximo Lipstick knife É uma faquinha Que ela vai dentro De um batom Muito interessante Mas cai naquele conceito Novamente De você Você vai tá com isso No bolso Se é dentro da bolsa Olha lá Menininha sendo zoada E tipo a galera Fazendo um bullying Com ela Estranha a propaganda Né mano Tipo Você vai usar a faquinha Galera meio que errou Aí na mão Mas tá lá Você pode se confundir Na hora E você tem A dois, três batons Dentro da sua bolsa E eu vou dar um Não funciona cara Porque eu não vou incentivar De você usar um troço desse A não ser que você use No seu bolso O tempo todo Ele mais vai te atrapalhar Do que te ajudar Ok Se você chegou até aqui Gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificação Deixa aquele like Faca na caveira E a gente vai crescer junto Aqui Não esquece também Dos nossos links aí abaixo Na descrição Onde nós vendemos As nossas facas AKV Lá no site Da AKV Nives E também tem vários Produtinhos aí embaixo O seu EDC Pra tudo que concerne Esse nosso mundo De sobrevivência E preparação Ok E nunca seja surpreendido Tenha sempre um AKV Com você Valeu Sempre traz um Tá difícil O gordinho aqui fala muito Eu vou mostrar Vou mostrar bastante vídeo deles aqui Sempre traz uns equipamentos Muito bacanas Trabo na língua hoje Acho que eu vou colocar uns erros De gravação aí Talvez seja ela engraçada Talvez seja ela engraçada Engraçada Depois o senhor vai colocar isso no YouTube Todo mundo vai conhecer a gente Uhul Vai Vamos pro próximo